Oi, meus amores, tudo bem? Se eu te contar que o correto é chegado, chegado e não é chego, aí você vai dizer, caraca, falei errado a minha vida inteira, prof. Talvez, talvez sim, talvez não, não sei, diz aí pra mim. Sempre falou certo, sempre falou errado. O certo é que o participio passado do verbo chegar é chegado. Posso usar sem medo, então, Shai? Pode, deve, é para usar. Cuidado, porque existe o chego, mas em outra situação. Por exemplo, eu sempre chego atrasado. Isso é uma situação que eu posso usar o chego. Agora, com a ideia de passado totalmente completo, é chegado. Cuidado com isso e conta pra mim, porque olha o que eu vejo aí de dúvida em relação ao chega e é o chegado. Não taram de mim. Beijo!